Vamos, finalmente, ter o Grande Alexandre Santos! Ora boas pessoal, sejam bem! Para mais um vídeo aqui no canal, tu já sabes, reventa com os likes, reventa com os cliques, o primeiro like que está na descrição, e claro, reventa com os comentários. Tu neste vídeo, especialmente, vais querer reventar com todos esses. Porquê? Vamos, finalmente, ter o Grande Alexandre Santos, aqui no Cooper R. É verdade! Eu vou já começar o vídeo, porque eu quero dar aqui umas palavrinhas, antes de conversar com ele, estamos mesmo a chegar a casa dele, mas quero dar aqui umas palavrinhas, porquê? Desde o início, quando eu comecei a fazer vídeos de carros, já, reações, vocês sempre comentaram, ou és parecido com o Alexandre Santos, ou mete o Alexandre Santos no Cooper R para ver uma reação dele, havia sempre comentários com o nome Alexandre Santos. Hoje, temos o Cooper R, temos o Alexandre Santos, e finalmente, finalmente, isto certamente vai ser um dos últimos vídeos de 2019, e vamos acabar o ano em grande, porquê? Vamos ter uma reação do Alexandre Santos no Cooper R, é verdade! O Alexandre é uma personagem que eu já sigo há muito tempo, aliás, nós quando filmámos o BM dele, eu mencionei isso, exatamente, eu já o sigo, já sigo o trabalho dele há bastante tempo, e ele é bem dizer, eu não diria um ídolo para mim, mas é uma pessoa com quem eu me identifico bastante, tanto a maneira dele ser, como, pá, o humor dele, a bem dizer, identifico-me muito. Por isso, opá, isto junto a sua útil é o agradável, e vais fazer aqui um vídeo altamente de certeza. Ele vai voar a cueca, como é óbvio, vocês já sabem como é que ele é, temos um dia um bocado de chuva, mas uma pessoa também tem aqui uns pneus à maneira, uma terceira deve-se agarrar certamente. Por isso, vamos ter com ele, vamos filmar, ele vai falar aqui um bocadinho sobre o carro primeiro, e depois vamos sim ver a reação do Alexandre Santos no Cooper R, e ele também se vai sentar deste lado, ele também vai conduzir, por isso vamos ver como é que ele se porta. Pessoal, fiquem por aí até ao fim, vocês vão querer mesmo ver este vídeo, pelo menos este, até ao fim. Bem pessoal, chegámos aqui já a casa do Alexandre, então estamos à espera que o Ronão venha e venha e ele já bota. Então, como é que estamos? Então é este o bicho, estás prontinho? Não sei, não sei, mas você não conduzir, hein? Também. Também, mas é para andar devagar nessa merda. Claro, primeiro vais ao lado, depois vais experimentar aí a garra do... O que dizes? É a primeira vez que estás a ver o carro, não é? É. O que dizes? Cortes a cor? Está bonito, está bonito senhor. Cortes a cor? Está muito bonito. Saberes que é a cor que eu não escolheria, tipo? Escolheram por mim? Ah, tem azul, ó azul, ó filho, está bom, está muito bom. Mas carros azuis é aquela cena, tipo. Eu acho que não fica bem em todos os carros. Olha, eu quero pôr no meu... Não é essa azul, é azul samarino. Fiz. Olha, 480 cabalos. Na altura andaste no Honda do Couto. Sim. E a... Mas é diferente. A onda potência no chão é diferente. Pá, isto tem que se lhe diga. Estou com medo. Estás com medo? Estou com medo. Não me parece. Estou... Vamos lá experimentar o bicho. Bota. Muito de mangarinho. De mangarinho. Porque eu tenho amor a ver. Ainda tenho muita coisa para alcançar. Somos dois. Ainda tenho que chegar... Oh, ainda tenho que chegar a um milhão. E eu e 100 mil. Vê lá. Agora pensa. Viste que é mau, eu também já passei por eles. Exatamente. Siga, vamos lá então. Olha, vais ouvir primeiro só o boralhinho de muscata. Aí é? Réjolê. Aui? Aui, então. O pessoal é que do Alphistaprute. Que lhes? Assustei-me. Eu sei. Vá embora. Podeste ter dito que esta merda havia estouros. Vá embora. Tu é a foda-la a teto. Que lhes? Olha bem. Acabamos nós. Já a dobra aberta. É um Seat normal. É. Cá dentro não me dei nada. Não me dei nada. Bangos e tudo. É tudo a origem. Cuidado. Eu vou ser o gajo da estatística para tu não acelerares. Aqui já morreu muita gente. Cuidado. E tem semáforos ali à frente. Olha a minha cara preocupada. Não, mas estou eu filho da puta. Que eu é melhor que moro aqui caralho. Foda-se. Não, está a subir. E eu é que uma foda-me. Mas e há? Tipo. Que é isto? Que é isto? Que é isto menino? Que é isto? 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 Olha, 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 olha. Adoro esta merda. É fixe? Foda-se. Vai me lembrar o meu cu, mano. Em dias feijoada? Ah, oi. Bem, estamos com controles todos ligados, sabes que tenho controles de estabilidade e o caralho. Sim, sim, sim. Não vou desligar nada disso para tu não te borrares mesmo ao máximo. É isso, bro. É isso, obrigado. Só se borraça-me um bocadinho. Está bem, está bem. Não faz mal a ninguém. Mas já, o carro por dentro é todo stock. Os bancos e assim, tipo, tudo no mesmo original. Não mudei nada mesmo. Só mudei. Less is more. Exatamente. Olha lá está a ver-te, você sabe. O rap na altura fiz, mas nem era para fazer. Era mesmo só para... Para com isso. Que é isto? Que este barulho aqui no meu guiador e tudo fodido. Ô filho da puta, o carro estava a fugir nesta merda. Põe-te mas é fino. Almoçado devagar, devagar. Almoçado devagar. Almoçado devagar. Estás numa curma aí. Ô filho da puta. Mas és trava. Trava mas foge. Não foge nada. Vai te foder. Não, 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 não. Não foge nada. Não, não. Eu não para cá não ouvi o filho da puta a fugir ali. Não foge. Isto é... Ô filho da puta. Oh, oh, oh. Não, só eu vou explicar ao pessoal aqui. Que cagado. Não, não é cagado mano. Eu estive na Suíça. É verdade. Eu já contei esta merda. Estive na Suíça mano e apanhei o surto da minha vida com um gajo como Nissan 350Z. Se muita vez vai ver. Grande abraço para ti mano. Cuidado na estrada. E esse gajo mano, ao deschermos o penhasco do lado da Suíça mano. O gajo, mano, 120, 130 a hora a dar uma curva. O carro foge-te. Controla o caralho. Controla o caralho. Controla o caralho. É, é. O do Paul Walker também controlava. É de foder. Não, não. É minhas praias isso. Só calcar o lebezinho. Tem uma ação. Vacavar, vacavar. Ai meu Deus do céu. Que pa. Tem muito pra... Adoro, adoro. Tem Boa Jarda mas tem... Tenho medo. Tenho. O fato não tem Boa Jarda mas tem... Tenho. A Jarda tá fixe. Não é que foda-se! A cena é que está com estes barulhinhos ou com nervosos! Adoro esta merda! Sério que tem boa jarda mas é aquela cena, sentes o carro a tentar patinar, eu se ligar o controle de ação, não desligues! O carro... O que é que o carro vai fazer? Vai só patinar e vai estar ali... Enquanto aqui, está a patinar mas está a pôr a potência no chão! Que eu te expliquei, a diferença entre o Honda, o Honda, tu vais, 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 depois o turbo entra e sentes tudo! De repente, aqui não, vais sentindo tudo gradualmente! Aí está a diferença, estás a perceber! E lá está, também não compares um carro de 2010 para um carro que é de 96, ou lá o que é, estás a perceber, a segurança é diferente! Mas antes mesmo isso no carro, tipo, antes uma segurança totalmente diferente! Mas, mas não vais a falar em vez... Vais sentar deste lado! Vais sentar deste lado! Ah, mas eu não vou dar esta rampa porque mal vejo o carro! Entraba! E tens travões de competição? Claro que sim! Tu tens travões ali tudo que manda a lei! Isso é bom! Isso é ao menos travões... Não, não foi logo! Não foi a Xangai! Quer dizer, a lei manda te ter tocado a origem, não é? Fodeu! Fodeu! É seu fomeiro! Não vale a pena! Não, mas por acaso foi uma das coisas que eu pus logo em primeiro! Foi os travões! Ok! Ah, isso é bom! Isso ao menos é fixe! Mas falta aqui o Alexandre Santos dar uma voltinha a conduzir! Vão embora! Mas já sabes que eu não vou gingar muito! Só vou sentir a cena! Só vou sentir a cena! Quando o Thiago conduziu foi exatamente a mesma coisa! Ele também tem um carro de 400 cavalos! Sim, sim! Só quero sentir! Estará tranquilo! Porque eu colho-se aqui os anejos à trofa! Propos para eles! Mas também não é à vontade! Não é à vontade! Não é à vontade! Não é à vontade! Preciso ter cuidado! Ora! Olha no Ibá! O carro foge-me logo ali! Não foge! É patina! Ela é patinagem! Tem isto! Calde uma terceira caga abaixo! Foda-se! Guarda! Mas com o carro parece que me foge todas as mãos! Estás a brincar? Não foge! É ele queira patinar! É diferente! Mas lá está! Eu como estou habituado a isto! Não tenho um carro desses! E lá está! Eu já tenho um carro! Não este carro em si! Mas igual a este carro há 7 anos! É 7 anos de um carro! Já conheces! Já conheço! Um chassi do carro! Tu tens de conhecer um chassi do carro! Para podermos ir lá à vontade! Estás a ver! Nunca fizeste drift neste aqui! Neste! Consigo para outro lado! Se for preciso! Mas é só vou lançar o carro para um lado e para o outro! Sim! Mas o que sentes? É um carro! É uma sensação! É uma sensação do caralho! É meu amor! São 480 cabalos! Para brincar bem! E se desligados o control trácego? Quando aquilo à Rater? É quando voa ao corte? Tem que estar parado! Tem que estar parado! Não trata-se já disso! Eu quero ouvir o filho da puta da Rater! Pena embreagem! Pena embreagem! Pena embreagem! Carrega a fundo! Pena embreagem! Pena embreagem! Pena embreagem! Olha! Falei o controle agora! Oh! Oh! Pena! Espera aí, vais colocar aqui uma 3ª, com o controle do material. Mas é na boa? Sim, se for em reta está-se bem, estás na 3ª, calca. Foda-se! Mas não se vais a fugir, mano! Tens a brincar! Religado! Nem eu ando com ele desligado, pois o Deus no céu! Ah, mano, eu acho muito bem, mano! Tens a brincar, foda-se! Depois é ó, era bom moço, mas era estúpido! Bem, que dizes? Ou, pessoal aí nos comentários, é por hashtag, era bom moço, mas era estúpido! Olha, muito bom! É, está fixe! Digo-te-se! Ah, agora estás tu a segurar tu piada! Não, não, não gosto! Ah, pois é! Ah, pois é! Eu detesto andar ao lado, mano! É completamente diferente! E eu agora aqui não tenho medo, mas aí esquece! Estás em controle! Estás em controle e eu não! Uma história, a gente sabe, do grupo de amigos e o caraca, quando a gente vai a qualquer lado, se puder levar o meu carro eu o levo! Vindo os dois para trás! Mas olha! Não, vai-te de foder! Atrás é que vai ser um monte de merda! É! Por isso, eu vou acabar agora aqui o vídeo! Vou-te agradecer mais uma vez por todos! Não, obrigado! Por esta experiência! Ah, e já sabes! A gente também trabalha muito é por trás das câmeras! Que a gente fala bastante! Claro! Entras para te ajudar os outros, não é? Claro que sim! A gente está aqui para isso! Estamos arrumados! Já cheguei aos 500 mil! Mais nada! Desde que é a última vez que a gente gravou! Exatamente! E a gente na altura disse, se tu chegares aos 500 mil ou subir te tivés 7000 likes, a gente gravava uma reação no Cupra R! É verdade! Foi ambos! Por isso, eu ganho! Eu ganho! É verdade! Por isso, pessoal! Fiquem por aí! Já sabem! Subscrever! Partilhar aí ao máximo! Vamos ver se ainda vamos chegar aos... No músico que foi lá! Estou a celebrar assim! Já chega! Já chega! E eu já estava aqui a ficar com cara de preocupado! Já estava aqui a... Como é que disseste? Vamos ver se a gente vai chegar aos 100 mil anos de fim do ano! Vamos tentar! Nada é impossível! E é isso! Seguirem-me no Instagram! Já sabem de subscrever aqui ao máximo para o canal do Alex! Vamos acabar com o foguetes! Ao i! Até choras ao primo! É só matar pintações! Carrão que merda! Sabes porquê? Lá está! O que eu estou-te a dizer! O carro corta-te a potência! Que eu estou-te a dizer! E aí É só matar, banal! E aí Tchau! E aí